O que é todo mundo? Esse é o Jeff do Overwatch Esse é o Mercy Rework Sobre o rework que eles querem fazer no RAM Isso é como um rework inteiro O post da Blizzard falando sobre o rework da Symmetra Vai falar do rework do Dobiorg Uma quick play de Mercy Ela tá boa, mas não tá tão boa quanto antes Desde o lançamento do Overwatch A gente já teve algumas experiências Bem diferentes e bem únicas Experiências marcantes Como a primeira vez que você jogou Uns 3 inimigos pra fora do mapa Com o míssel da Pharah Ou aquela vez que você lançou Aquela bomba de pulso perfeita da Tracer E matou o Genji inimigo São momentos únicos Incríveis que ficam na sua cabeça E que marcaram a sua história Que fizeram você se apaixonar Amar Overwatch E sabe, especialmente para aquelas pessoas Que jogaram com um herói específico E denominaram eles de Meu Man Com muito amor e muito carinho Essas pessoas se apegaram facilmente A alguns heróis do Overwatch As suas lores As suas gameplays E isso se tornou uma coisa bem Natural, sabe? Você pegar um herói Já saber o que fazer Já saber como se sentir E saber o que você faz Com esse herói Mas ao longo dos últimos meses As coisas tem sido Bem diferentes no Overwatch E é exatamente Essa questão dessa mudança Dessa diferença Que eu gostaria de debater com vocês Agora um pouquinho Olá pessoas, quem fala com vocês É o Lionel da Central E hoje eu estou aqui para falar De um grande problema Que pelo menos na minha perspectiva É um problema Que é o que está alterando O Overwatch Que é o que está fazendo com que O Overwatch se torne um game Tão dividido atualmente Que é a questão dos reworks Então eu vou direto ao ponto Vamos falar de reworks Rework para você que não sabe Traduzido em inglês É literalmente a palavra Retrabalhar É você dar uma repaginada Retrabalhada Fazer uma mudança Que vai mudar aspectos Chaves De um personagem De uma lenda De um herói De qualquer personagem No caso de um videogame Então a gente tem Por exemplo um personagem X Que ele atira com um rifle Só que aquela gameplay Não está legal Não está boa Ele já está sem muito tempo E a galera está reclamando Então a gente pode fazer um rework Agora ao invés de ele atirar com um rifle Ele atira com um rifle sniper Agora ele é um herói de precisão De longa distância Isso é um rework E o que acontece Apesar de ser uma palavra forte Para mudança Em personagem Um rework É mais que uma mudança Ele é você pegar um personagem Que é conhecido Que é amado Que é natural Para as pessoas E transformar uma coisa totalmente diferente E não se enganem Isso é uma coisa boa Até certo ponto Eu acredito que a mudança é necessária A mudança é boa Até porque se a gente ficar no mesmo início o resto da vida As coisas perdem a graça O problema é quando você Faz uma mudança Que a gente sente que não era necessária Ou então uma mudança que Mude talvez para pior Eis a questão Como vocês sabem O Overwatch foi lançado em 2016 Desde então A gente teve lançamento Com um certo número De heróis E hoje a gente já tem Mais de 28 heróis Basicamente No game E contando Certamente Sempre adicionando Novos conteúdos No game E desses 28 heróis Que são Extremamente Na medida do possível Balanceados E jogáveis Em diversas situações A gente tem Alguns heróis que se destacaram Pela sua jogatina Seja ela forte Ou fraca Acho que o exemplo Mais marcante Que a gente pode dizer É com certeza Citar O rework Da Mercy Algumas pessoas diziam Que ela era muito forte Outras pessoas diziam Que ela era muito fraca A gente sempre tinha Uma opinião forte Da Mercy E gostando ou não Da Suprema antiga da Mercy Que ia lá e revivia Até a sua equipe De uma pessoa Até a sua equipe inteira De uma única vez Não dá para negar Que era uma coisa Incrivelmente marcante Sabe Não seja só em questão De gameplay Porque afinal Era uma habilidade suprema Que mudava o jogo Em fração de segundos Mas era uma questão Cultural Sabe Uma coisa que a gente Não para para pensar Mas A gente podia Não se importar Com Por exemplo Uma palavra Uma frase como Heróis nunca morrem E Hoje em dia É uma frase tão Popular No mundo gamer Pelo menos E nem só no mundo gamer No mundo nerd em si Parece que as pessoas Mesmo que não jogam Overwatch Já ouviram falar Dessa frase Já sabem que é da Mercy Já sabem como a Mercy é Então Acontece que os games Não só em questão De gameplay Eles não só impactam A gameplay Né Do jogo em si Eles impactam A nossa vida Né Os games fazem parte Das nossas memórias Das nossas lembranças Dos nossos momentos felizes E eles impactam A nossa vida E o nosso cotidiano Então quando você tem Um herói tão icônico Como a Mercy Que tem uma habilidade Tão icônica E tão famosa Como a sua antiga suprema Do Heroes Never Die Sendo Sendo Jogada fora E transformada Em uma habilidade secundária Você Você Meio que joga tudo Que é aquilo que aconteceu No lixo e Acho que o mais triste É saber que você gostava Daquela coisa E saber que ela nunca mais Vai voltar Sabe A gente tem que se acostumar Com o que a gente tem hoje Não adianta reclamar As vezes adianta reclamar Mas creio que nesse caso não E satisfeito Ou não satisfeito Com o rework da Mercy Aconteceu E a gente tem que conviver com isso Mas a questão é Por que? Essa é a verdadeira questão Por que mudar Neste caso? Veja bem Eu defendo a mudança Eu creio que a mudança é necessária Mas Ela foi necessária nesse caso? Ela foi necessária Na Symmetra? Ela está sendo necessária agora No Torbjorn? O que que está acontecendo? Que está quebrando tanto o jogo A ponto de a gente Ter que retrabalhar E repaginar Um personagem que é Tão conhecido É tão icônico E que a galera fala bem Entende? Eu vou dar um exemplo claro Para vocês Eu vou falar de um game Que eu jogo muito Que vocês provavelmente Já ouviram falar Pode amar, pode odiar Mas você já ouviu falar Que é League of Legends Né? O nosso grande LOLzinho Galera O League of Legends hoje em dia Tem mais de 100 e Não sei quantos campeões Cara Uma lista tão gigantesca Que a gente se perde Eu realmente nem vou tentar contar Quantos que tem Mas são centenas de campeões E é engraçado Porque o game foi lançado Em 2009 O LOL vai fazer 10 anos Cara A gente vai ter 10 anos De League of Legends E cara Em 10 anos Muita coisa muda O meta Gameplay O mapa Tudo A dinâmica de jogo Mudou Em 10 anos E é claro Quando você tem mudanças Em um jogo Como League of Legends Os personagens precisam Se modificar E precisam se adaptar Caso eles não Se sintam mais Em uma posição Confortável Interessante Porque por exemplo A gente tem um personagem Chamado Nunu Nunu É um garotinho Que fica montado Em um yeti das neves E entra no campo de batalha Para tacar bola de neve E matar inimigos dessa maneira É um personagem Icônico Talvez de uma maneira negativa Porque Ele sempre foi alvo De ser chamado de herói fraco Ou chato Ou que não tem uma história Satisfatória Mas ele Essa é a questão interessante Ele está no League of Legends Desde o lançamento Oficial Em 2009 E só Em 2018 Ele foi repaginado Só em 2018 Ele foi retrabalhado E sabe Ele recebeu um rework Ele recebeu uma repaginada Tão boa E tão incrível Que você compara Essa coisa horrorosa Que era o Nunu antigo Essa coisa esquisita E hoje em dia A gente vê Parece que um personagem Da Disney Pixar Com uma gameplay incrível Nova, diferente e divertida Foi uma mudança justificável Uma mudança que A comunidade pedia Há 10 anos Para a gente ter uma mudança E transformar esse herói Num herói legal Se fez necessária Se fez precisa Demorou Mas chegou E agora que ela chegou Ela foi bem recebida Agora Eu te pergunto Qual herói do Overwatch A gente precisa de um rework Urgente Porque não dá pra jogar com ele Tem um único herói Que você vira e fala Nossa É impossível jogar com esse herói Esse herói é horrível De ruim Ou Ele é totalmente fora do sentido Ou ele é totalmente feio Ou horroroso Tem algum herói do Overwatch Que a gente considera Ruim? Eu compreendo que Uma coisa é balancear o jogo Outra coisa é deixar ele divertido Mas Será que existe realmente A necessidade Desses reworks E reworks E reworks Mais recentemente ainda O Jeff Capcom confirmou Nos fóruns Que mais mudanças Estão chegando No Roadhog Eles vão alterar a animação Talvez Uma habilidade por completo Sabe Mais reworks Chegando em personagens E cara A gente não tem nem 30 heróis No jogo E a gente está tendo Rework adoidado Sendo que o League of Legends Se preza Com 130 140 Personagens no game E ainda assim Ele pensa 2 mil vezes Antes de fazer um rework Será que a gente não tem Alguma coisa a aprender Com um game Que já está há 10 anos No mercado? Ainda mais a Blizzard Que é tão lenta E delicada Para fazer um personagem Sabe? Ela não vai lá E imprime um personagem Do nada Ela trabalha Ela se dedica A Blizzard Faz um bom jogo A Blizzard Cria personagens incríveis Icônicos E divertidos Eles não vêm Podres E secos Na sua gameplay Eles vêm direto de fábrica Incríveis E eu te pergunto Depois que você se acostuma Com uma coisa tão incrível Por que que a gente vai mudar? Já dizia os antigos Para quem mudar Sabe? Para quem mexer em time Que está ganhando E é exatamente isso Eu super apoio Mudanças Especialmente quando necessárias Mas eu realmente acredito Que muitos dos Seeworks do Overwatch Se não todos Não se fazem necessários E que alguns ajustes E mudanças de balanceamento Seriam perfeitos Mas é claro Não cabe a mim Decidi isso Cabe aos desenvolvedores Fica aqui a minha humilde opinião E é claro Fica o meu humilde questionamento Vocês concordam comigo? Vocês concordam que esses seeworks Não são necessários? E que acabam mais dividindo águas Do que juntando a comunidade? Eu quero saber a opinião de vocês Por favor, deixe o que vocês pensem nos comentários O mais importante Com respeito Porque afinal, essa é só a minha opinião Eu não estou ditando regras Eu só estou expressando a minha opinião E eu adoraria saber o que vocês estão pensando também Então, se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like De compartilhar essa opinião com os seus amigos Deixar a sua própria opinião nos comentários E é claro, se inscrever aqui na Central Se você ainda não fez isso Clicando no sininho de notificações Para não perder os nossos próximos uploads Beleza? Galera, quem foi com vocês foi o Lion da Central Muito obrigado pela sua atenção Um grande abraço Uma boa sorte nos campos de batalha Até mais